E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa WP Neonor. Se você quiser participar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neonor e o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui em live. Pra quem não sabe, alguns vídeos daqui do canal eu gravo durante as lives que acontecem lá na Twitch. É twitch.tv barra Saulo. E hoje, basicamente, eu coloquei 2 mil reais na Valve pra gente abrir caixas. E coloquei também 700 dólares e 700 bonus points no csgo.net pra gente abrir caixa. Então a gente vai abrir caixa tanto no site quanto na Valve. Com a benção de Deus, a gente vai ganhar uma faquinha ou uma luvinha hoje, pelo menos. Todo mundo assim, ó. Todo mundo torcendo pro Saulo Imanos. Se você gosta do conteúdo aqui do Saulo Imanos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Lembrando que eu vou pegar alguma skin aqui no CSGO.net ou na Valve pra sortear pra vocês exclusivamente no vídeo de hoje. Então participa, porque vale a pena, né mano? Tipo, você tem que basicamente deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag que eu falar pra vocês comentarem e deixar o trade link do lado. Tipo, em 2 minutos vocês estão participando do sorteio e me ajuda bastante se inscrevendo no canal. Vamos que vamos que eu tô bem animado. Tô aqui em live e vou mostrar pra vocês a galera que tá na live aqui junto comigo. Olha só, entrando aqui no Twitch, é twitch.tv barra Saulo. Como eu já disse pra vocês, vou pausar aqui. Olha só a quantidade de gente mandando salve. Já estamos com 300 pessoas simultaneamente. Então, mano, sempre que eu for gravar vídeo, eu vou abrir uma livezinha, principalmente abrindo caixa dentro do CS. Escola junto, twitch.tv barra Saulo. Vale bastante a pena. Faça a sua participação aí. Vamos que vamos, vamos que vamos. Estamos com 700 dólares e 700 bonus points aqui no CSGO.net. Lá na Valve eu já comprei as caixas, todas não, eu comprei 20 Prismas 2 e comprei 20 de luva. Mas eu ainda vou comprar mais caixas, a gente vai abrindo total, eu não sei quantas que vai dar, até porque a chave aumentou o preço. A chave de R$9,00, que era antes, subiu pra R$12,00 e agora já subiu mais, já subiu pra R$14,00. O bagulho tá frenético. Ó, mais novos, tô aqui com 20 Prisma e 20 de luva. Olha só, R$14,49 o preço da chave. Vou abrir 20 vezes essa Prisma aqui, só pelo roleplay, vai. Destrancar o recipiente. Imagina a faquinha já logo de primeira, acabou o vídeo. Uma Desert Eagle, ela até que é legal, porque dá pra sortear pra vocês, pelo menos. Não é aquela skin assim, pô, o que eu vou fazer com essa skin, vou vender e jogar fora. Não, dá pra dar pra... é tipo a Saneguev. A Saneguev é que ninguém quer a Saneguev. Inclusive, se alguém quiser a Saneguev, pede o que eu vou dar. Primeira pessoa que pedir a Saneguev depois que terminar o trade lock, eu vou dar a Saneguev pra pessoa que não quer nem saber. Nossa, passou M4, mano. Tá. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos um pouquinho lá no csgo.net. Lembrando que se você gostar de abrir caixa aqui no csgo.net, o link tá na descrição. Utiliza meu novo cupom promocional, que é esse daqui, ó. SAULO82, ele te dá 25% de bônus. Você clica aqui nesse botãozinho verde, coloca SAULO82 aqui no código promocional, você vai ganhar 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 2,50. Depositou 1.000 dólares, ganha 2,50. Aí você clica em adicionar fundos na conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica em viagem 2AP, seleciona o boleto bancário ou o método de depósito que você quiser. Tem aqui vários bancos e tal. Utiliza o cupom SAULO82 e coloca o valor que você quer depositar. Vale a pena usar o console 82, porque você ganha esses 25% de bônus. E ainda participa do sorteio mensal, que desse mês é de simplesmente uma baioneta Doppler. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa baioneta Doppler no valor é de 2.500 reais. Você pode participar usando todos esses cupons aqui. Quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar. Quanto mais cupons usar, maior a sua chance de ganhar. Você usa um cupom, você tem uma chance. Você usa 10 cupons, você tem 10 chances, entendeu? Aí você bate print, depois que você utilizar o cupom, vai aparecer aqui o código que o promocionário já foi usado. E manda no formulário que tá aí na descrição. Eu vou dar mais uma chance pro Fallen, mano. Que faz vários vídeos que o Fallen não dá nada de bom pra gente. Porém, vou tentar dar mais uma chance pro Fallenzinho. Aí, ó. Fire Serpent, boa, boa. Obrigado, Fallen. Essa valeu a pena, 362 dólares. Nossa, valeu muito a pena. Valeu tanto a pena que eu vou até pegar essa WP Neonor pra sortear pra vocês. Vou pegar... Eu não sei se eu solicito já agora, porque vai que eu pego uma skin mais interessante. Mas até esse ponto, até esse ponto, a WP Neonor será a sorteada do vídeo de hoje, tá? Se eu pegar uma skin melhor, que eu acho mais interessante sortear, eu pego pra vocês e a gente exclui essa Neonor. Fechou? Vai que eu pego, sei lá, uma Hyper Beast? Sei lá, eu não sei qual que vocês preferem a Hyper Beast ou a Neonor. Ó, veio mais uma Neonor. Fechou. Vamos direto ao ponto, mano. Vamos direto ao ponto que é as caixinhas de faca, tá ligado? Eu tô ligado que vocês gostam de caixinha de faca. Cinco, quatro, três. Não, aí trolou. O amor de Deus, né? Para aí, para aí. Hum, se parasse ali, tava safe, mano. Tá, 822, a gente teve um profit até. A gente teve um profit. Mano, essa Ursus Casey Harden compensa eu ficar com ela, viu? Compensa eu solicitar ela pra ver se ela tá Blue Jam. Se ela tiver Blue Jam, é, easy profit, my friend. Vou abrir mais cinco. Vou abrir mais cinco. Nossa, se passa pro da direita e é seu estouro do estouro. Veio um estileto também. Vou pegar estileto Casey Harden também. Vai que ela vem Blue Jam, tá ligado? Se ela vier Blue Jam, saulinha estoura do estoura. Tá, 75 bonus points. Eu consigo abrir uma do Cold. Vai aqui. Tá, tamo com uns 620 dólares. Ok. Será que a caixa de luva tá dando pra gente abrir? Duas caixinhas de luva, vai. Essa é boa. Essa Red Maze é boa e vale uns 600 dólares. Ah, moleque! Falei pros seis que o bagulho tava doido hoje. Vou abrir mais uma caixa de luva. Ah, não tem. Não tem outra luva pra me dar. Meu Deus do céu. Vamos tentar abrir duas caixas de faca, então. Pelo amor de Deus, faca tem que dar. Também não tem. Acabei com as facas do site. Meu Deus do céu. Tá, cadê? Magic. Cinco vezes a Magic. Quatro vezes a Magic. Bora. Também não dá? O que que tá acontecendo? Acabou com as skins do site? Foi isso? Ah, esse aqui deu. Abri 30 vezes essa caixa. Não tem nada de bom. Tá, tá bom. Pera aí, vamos ver o que que a gente vai solicitar aqui pra nós. O que que a gente vai meter no contrato? Porque a gente ainda tem que abrir caixa pra caralho lá dentro do CS, tá ligado? É, vou fazer esses contratos aqui. Pera aí. 62 dólar. 27. Vamos gastar o nosso azar nesses contratos mais baratos, tá ligado? Vamos gastar o nosso azar nos contratos mais baratos e depois os contratos ficarem bom. Gastamos mais um azar. Vamos gastar o azar. Gasta o azar, Saulão. Gasta o azar. Isso. 78. Vai dar ruim de novo. Deu. Perfeito. Perfeito. É isso. Mano, é um contrato de 761 dólares. Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Vamos solicitar essas faquinhas aqui. Vamos solicitar essa Alpe também. Torce pra vir Blue Jam. Nossa, eu sempre rio, mano. Eu sempre rio. Tá, a gente começou com 700 dólares. Tiramos uma faca de 130, uma faca de 160, uma faca de 164. Quanto que isso dá? Eu não sei. Vamos fazer o cálculo. Tá, 480. Foi ruim. Prejuizaço. Ó, faca ursos. Faca ursos. Vem Blue Jam. Caralho, meu Deus do céu. Nem perto de ser uma Blue Jam. Chegou a AWP de vocês. Ela vale 170 reais. Tá aqui, ó. 168 reais. Pra participar do sorteio dessa AWP Neonor, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neonor, tudo junto. Neonor, hashtag Neonor e o seu trade link do lado. Já tá aqui no inventário. Ela é bem bonita, essa AWP. Eu acho, eu acho bem bonita. Não sei a opinião de vocês. Mas eu acho ela muito bonita. Caso você não goste dela, você pode optar por não ficar com ela. Tipo, vendê-la, trocá-la e etc. Chegou a faquinha. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. A fade. Ela veio com pattern 115. Vamos ver quantos por cento fade ela tá. Vamos dar uma olhada. Ela tá 88% fade com float 0.01. Porém, é uma faca bonita, principalmente pra fazer sorteio pra vocês. Então, eu vou aceitá-la. Vou aceitá-la. Vale 1.300 reais essa faquinha. Eu acho ela um tanto quanto interessante. Opa, chegou uma caixinha nova aqui pra nós, hein? O rapaz aqui, o Deus Adesivo, mandou a caixinha pra nós. Vamos ver. Caralho! Factor New, mano! 300 pila! Calma aí, que eu vou ter que mandar um presente melhor pra ele. Pera, pera, pera. Vou ter que mandar um presentinho melhor pra ele. Caraca, mano! Ganhei uma alpe muito linda, muito rara na caixa que o inscrito mandou, mano. Cê é louco, mano! Vou ter que mandar um presentão pra ele. Daqui a pouco eu vou mandar um presentão pra ele. Vou mandar um presentão pra ele. Caraca! Eu tenho que ver qual o inscrito que foi, eu vou adicionar ele. Ó, caramba! Minha sorte no jogo tá como? Minha sorte tá aumentando, hein? Minha sorte tá aumentando. Que legal! Inclusive, é a mesma alpe do sorteio de vocês. Olha só. Só que a minha é Factor Neal. Ah, papito! Respeito, moço! Da hora! Tentar solicitar estileto aqui de novo. Ah, não tá dando, mano. Não tá dando pra solicitar. Inclusive, eles estão oferecendo trocar por outras facas. Essa Huntsman aqui pode até valer a pena. Vamos solicitar a Huntsman agora. E vamos fazer uma loucura aqui. Master, hiper master blaster. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Vamos esperar chegar. Deixa eu ver o que eu vou dar pra ele. Ó, vou dar pra ele essa MAC 10 degradê que eu tava aguardando pra fazer um sorteio pra vocês. Vale 71 reais. Já é um presente legal. Essa MAC 10 é muito linda. Vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo. Olha isso aqui. Olha isso, que louco. Essa MAC 10 é muito louca, mano. 71 pila, mano. 71 pila. Eu tava aguardando pra fazer o sorteio pra vocês. Mas agora já foi. Foi. Mandei de presente. Se quiser vender, não vende. Dá pra você vender essa MAC 10 e comprar o que você quiser. 70 e poucos reais. Eu acho que você vai gostar. Eu sou os seus amigos do The Guardian. Aonde é errado não está certo. Bonita, hein? Bonita, PP Bison. Ó. Grande apostador. Gostei. Gostei. Rapaziada, lembrando que o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AWP Neonor. Participem. É só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Neonor e o seu treino de link do lado. Então, manos, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve aí no canal. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mans. Tchau. 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 E aí